Ó gente, vocês me veem aqui fazendo vídeos de manutenção de drone, mas desde o começo eu sempre falei pra vocês, eu não tô aqui dando tutorial pra dono de drone mexer em drone não. Ó, tudo que é dono de drone com problema de chip 5.8 que tá me procurando, eu tô falando que não tem. Sabe por quê? Teve um abilolado aí que mostrou um vídeo trocando esse chip e falando pra pessoa, pode fazer, não vai dar ideia pra técnico não, você é capaz. Compre uma solda, compre um soprador, faça você mesmo. E o que tem de dono de drone querendo trocar chip em casa? Tem drone explodindo, tem drone pegando fogo, tem drone fechando curto, saindo um monte de raios, laser. E aí essa gente chega, fode o drone, estraçalha o drone, ou então o drone chega e se estraplela, igual hoje. Eu já dispensei três clientes, tá? O que é que o povo tá fazendo? A pessoa vai lá, o drone caiu. Em vez de procurar um técnico, e às vezes até acha, vídeo meu de conserto de drone ou de algum outro técnico consertando um drone. Em vez da pessoa falar, uuuh, legal, gostei desse vídeo desse cara, deixa eu mandar pra ele. O que a pessoa pensa? Uuuh, legal, um tutorial. Boda. Aí depois que a pessoa chega, hum, não resolveu. Então, desliga esse vídeo, deixa eu ir com minha própria fé. E lá, e lá, e mexe, e saraiva, e lapreia. Ah, tô satisfeito. Eu gosto de chegar pra aquele otário do cabelão pra ele receber meu drone. Não recebo não, Zé. Recebo não. Drone que tá sendo saraivado por dono, manda pra outro bobo. Sabe por quê, velho? Eu tô com esse filme A3 aqui. Filme A3 chegou aqui pra eu consertar, e eu já xinguei o dono. Que ele aprovou o orçamento, e falou, é, beleza, mas tem uma previsão de tempo. Que pergunta mágica que é essa? Nunca trabalhe sob prazo pra ninguém. Ninguém. A antena do Trenque Delícia, olha aí. É mágica. E aqui? Eu, se eu soubesse esse dono, esse tão saraivado, eu não tinha nem recebido, velho. Olha só a situação do drone aqui. Eu vou ter que criar, vou usar meus métodos mágicos pra criar um cabo flat, porque o dele estourou nas duas tentativas que eu tentei pra restaurar. Isso aqui foi feito pelo dono, né? Esse saraipo. Olha o dono, o antigo dono, porque aqui tem uma marca escrito câmera. Quer ver? Deixa eu mostrar. Cadê? Cadê meu material de trânsito? É mesmo? Me roubaram aqui. Não. Tem uma coisa aqui escrito câmera, né? Tá aqui, ó. Tá escrito câmera em algum lugar aqui. Beleza, tá escrito câmera aqui. Aqui câmera, 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 câmera. Se você inverter, a única coisa que acontece é você se dar mal inteiramente. O fogão comeu solto. E mesmo depois de comer fogo rotado, continuaram mexendo. Cutuca daqui, cutuca dali, cutuca daqui, cutuca dali. Cutuca daqui, cutuca dali. Esse é um drone que eu demorei quase duas horas pra poder abrir. Aí o que é que donos de drone tão fazendo? Tão lá desgastando energia. Tá de mexe, que mexe, que mexe. Mexe a cadeira na beira da sala. Mexe a cadeira. Ah, tá. Estou satisfeito. Agora sim, hora de dar aquele estúpido do cabelão pra ele arrumar pra mim. Eu não pego não, Zé. Pego não. Dono de drone tem que entender, velho. Olha, tem drone que chega pra eu consertar aqui, que é de engenheiro eletrônico, que é de cara da mecatrônica, que é cara que arruma celular, que arruma computador, mas o Zé, dono do drone, não. Ele é capaz. Ele é foda. Ele mexe. É gente que faz. Merda. E aí depois de estressalhar o drone, me envia. E sabe por que eu não estou recebendo, gente? O Zé estourou o drone. Qual é esse FIMEAR3 aqui? Um cabo flat fez o serviço pra caro. O dono aprovou. Mas mesmo sendo caro, eu não estou nem aí pro valor não, meu. Se der cutucada, devolvo sem conserto. Mesma situação do Mini 3. Vocês viram um vídeo que eu acabei de pôr no Mini 3? Um técnico estava com esse drone. Não é técnico do Avato também, não. Mexeu, tentou de tudo, não deu. Se eu conseguir arrumar em duas horas, beleza, significa que alguma experiência de trabalho eu tenho, né? Já fiz teste, voei, só que eu não estou legal também. Não tem que cutucar ali. Ô, tá pronto? Já terminou? Ô, 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 ô. É um drone que não ligava, placa queimada, e eu restaurei uma placa queimada. É esperar todos os testes. Não tem que pensar assim, nossa, que gênio, arrumou meu drone, bora. Já tem notícia? Já tem notícia? Já tem notícia? Pois eu desfaço tudo o que fiz, e devolvo, que mais. As pessoas são ansiosas demais, gente. Drone estragou, pega o telefone e caça um técnico. Quando é que um drone desse, se estrapleleia na parede, se estraçalha inteiro, e o dono acha que vai arrumar em casa. Me ajuda isso. Eu posto vídeos aqui, mostrando sobre tecnologia, para incentivar justamente o estudo das pessoas, a busca por conhecimento, e não um jeito fácil, o pulo do gato, a fórmula, agora vai, tutorial. Isso não existe não, Zé. Deixem de ser bobos. Deixem de ser bobos. Me acham fodão? Eu tenho 24 anos de experiência. E você, Zé, vai arrumar em alguns minutos? Porque você tem fé. Ah, tá. Tá bom. Vai sim. Eu estou esperando a bateria desse drone terminar de dar uma carga. Eu estava fazendo um vídeo do conserto desse drone aqui. Como eu tenho uma larga experiência, eu consigo chegar rapidamente a um defeito. Mas o Zé, lá na casa dele, vai pegar uma ferramenta mágica, não, não, não. Uma ferramenta mágica dessa aqui que vem no drone. E a varinha do Harry Potter, né? A varinha do Harry Potter vai fazer ele arrumar tudo. Ou, eu sou contra isso aqui vir no drone. Porque isso aqui tem uma imagem demoníaca, que entra na mente da pessoa, a pessoa olha assim, olha, a sovinha, é com ela que eu vou arrumar. A mão toda empetecada de gordura, e aquela gordura vai igual a mãozinha de porco. Suor, gordura, eletricidade estática, restos de materiais. Se você tiver um filetinho minusculinho de metal na sua mão, bem fininho mesmo, aí você está ali mexendo, ah, moleque, se juntar dois fiozinhos assim, não sei, o foguinho que vai subir vai ser da hora. E isso acontece direto. Hoje o reparo desse drone aqui, um dos quatro processadores da placa de alimentação, tinha parado por causa de mão gorda, dedono. Eu mostrei durante o vídeo que o mãozão tentou abrir para arrumar com sua própria fé e esperança. E aí a mão estava tão suja que acabou ficando gordura entre os filetinhos do processador, e aí o primeiro negocinho que juntou ali, oh, delícia. Quase que queima. Se fosse no CIS, ia dar um foguinho da hora lá dentro do drone dele, poderia passar para a parte plástica e queimava logo o drone com tudo. Então, não aconselho do dono de drone mexer, não. Isso o dono de drone está querendo dar uma de Steven Spielberg? Não, não. Do caçador da arca perdida, Indiana Jones, revirando, arqueólogo de drone. Não é comigo não, Zé. Procura outro otário. Sabe por quê? A pessoa sapeia o drone. E aí quando eu vou passar o valor de orçamento, não, mas está caro demais, vem, se a pessoa não chiasse com o preço do orçamento, eu recebia numa boa. Mas fica caro, Zé. Fica, porque o trabalho que eu vou ter para recuperar a mão gorda que você gozou do drone, dá trabalho para caralho. Então você, Zé, você tem duas opções, seu drone estragou, envia para um técnico, vai ficar o valor X. Porque se você começar a estreplelar o drone em casa, vai ficar mais caro. Aí não adianta, sei lá, no técnico encher o saco dele. Não, mas está caro, hein? Dá um desconto aí, Zé. Precisa ter uma ideia? É só a matéria-prima para eu poder fazer. Aquele simples capinho ali eu achei por R$75,00. Só a matéria-prima. E eu vou ter que fazer o cabo ainda, arrumar a placa principal. O dono chegou a fazer um jump saindo da bateria e indo direto para a placa principal. Está doido, gente? Dá não só. Dá não. Igual esse mini-trance que eu recebi hoje. Está até voando e vai ficar em teste. É drone que caiu em água e eu não libero drone que caiu em água fácil, não. Tem que ter certeza que o defeito não vai voltar. Foi sambado, velho. Samba daqui, samba daqui, samba de lá, samba daqui, samba daqui. Ah, não, Zé, não dá. O conserto fica caro. Drone que foi surrado por dono, o conserto vai ficar caro, senhor. Então, você que é dono e ficar sambando o seu drone antes de me procurar, entenda o seguinte. Ou eu vou arrumar e vai ficar caro, ou você vai procurar outro otário que vai querer arrumar para você de graça. Depois de você ter desgastado sua testosterona em cima de um drone, é ignorância pra caralho. Ignorância do dono do drone que abre em casa para sarrafiar. Então, só hoje, eu desisti de receber três drones, sabe? Um Mini 3 Pro, um Mini 4 Pro e um FIM X8 SE. Todos os três sambadaços pelo dono. O dono deixou de ver o futebol no fim de semana, deixou de tomar a cerveja, deixou tudo para ir lá. O que eu estou aqui do que eu estou aqui? O que eu estou aqui? Satisfeito. Deixa eu ligar para o trouxa do cabelão. Não, Zé. estragou e veio para um técnico. Você não vai saber arrumar, só. Não vai saber. Então, se for me procurar, entenda. Você já sambou. O conselho vai ficar caro. Não vou trabalhar de graça. Eu não sou padre para perdoar pecado. Me ajuda aí, Zé. O que é isso? Tem dono que chega aqui para arrumar todo estreclelado na vida e o conselho fica parado. Porque não teve o dedão do dono lá fudendo tudo no drone. Agora, o drone que o dono sambou, quando chegar aqui, não adianta nem o dono falar que não mexeu, porque dá para eu ver que mexeu. As impressões digitais estão lá. É complicado. E não adianta você sambar o drone e passar um alquim também não, porque os componentes queimados pela sua mão gorda cheia de eletricidade estática também estão lá. Não há como esconder isso. Eu vou usar um microscópio eletrônico, uma lupa no drone. Estragou? Envie para um técnico. Eu garanto. Vai ficar pronto mais barato e mais rápido do que a sua fé fazer você abrir o seu drone, você achando que algum ser mágico togou a sua cabeça ali e você pode fazer todo tipo de reza na hora. Oração, pembo, saraivar, ponteiro, que o quarto foi do lado, você vai fuder o seu drone do mesmo jeito. Bom, como eu tenho experiência no trabalho, eu vou testar esse drone. Daqui a pouco eu posto um vídeo e depois eu vou mexer no terceiro drone de hoje, que é mais um caso chato. O drone parece que não mexe timbal, não mexe merda nenhuma. Eu poderia ser um dono de drone a bilolão e começar a cutuca. Cutuca daqui, cutuca daqui, cutuca daqui. Tira o frete, coloca o frete, tira o frete, coloca o frete. Feia coisa. Entenda uma coisa, você, dono de drone, tem a missão de voar com o drone. O drone estragou, procura alguém para arrumar, senhor. Tem muitos pais que não tem um único técnico e essa gente me liga todo dia pedindo ajuda. Aqui no Brasil, só que eu formei tem 137. Ou vai atrás de mim, ou vai atrás de um deles, ou vai atrás de algum outro técnico que não foi aluno meu. Opções não faltam, tá? É falta de vergonha na cara dos donos de drone no Brasil. Não gosta de mim? Tem meus alunos, não gostam dos meus alunos? Tem técnico, se não for aluno meu, eu nem conheço, envio para alguém. Mas não é falta de opção não, porque em todos os estados tem pelo menos um técnico. É você achando que Zé, sem nunca ter pego num drone, vai conseguir arrumar. Como eu disse antes, eu já recebi drone aqui de engenheiro eletrônico, de matemático computacional, de cara da mecatrônica, de professor de engenharia eletrônica, tá? O cara, professor de engenharia, abriu, xiii, mandou para eu arrumar. Aí ele falou, não, vai, como é que você viu isso nessa placa aí? Eu revirei essa placa e não achei isso aí. Falei, pois é. Mas o Zé acha que com esse único instrumento mágico vai resolver o problema. Aí, donos de drone que cutucarem entendam uma coisa, eu até recebo, mas não dá para eu trabalhar de graça, eu não sou padre para perdoar o seu pecado. Foi você que decidiu abrir o trem e ensaraivar tudo. E eu não adianto orçamento também, não. Eu não sei em que condições a sua mão gorda fudeu o drone. É diferente uma situação, por exemplo, drone caiu, braço quebrou, a pessoa liga e me manda um vídeo. Aí eu tenho uma base para poder auxiliar em alguma coisa. Drone caiu, eu abri, cutuquei, mexi aqui, mexi ali, fiz o dogm grade, depois fiz o upgrade, depois eu fui no site, mexi, olhei ali, peguei um tutorial. Vocês acham mesmo que eu vou te jantar o valor para o cara? O valor terá tal. Só se eu for um otário. Parem de cutucar drones, vocês não sabem o que estão fazendo.